Bom dia pessoal, eu estou aqui em cima da minha laje Estou em cima da minha laje aqui Aqui é o telhado que fica em cima do salão E ali onde tem aquela calha lá em cima Lá onde está aquela calha Ali é o quadro que eu fiz para pôr madeira Essas coisas Eu vim mostrar também que meu pé de abacaxi está muito bonito O pé de abacaxi está grandão Bem grandão ele está Olha como ele está bonitão Está até o negócio lá dentro Não sei se dá para ver O negócio lá dentro vai sair o abacaxi Ele está gigantão Grande ele está Pelo abacaxi Aí aqui a laje Ainda precisa fazer um contrapiso aqui Aqui eu já fiz o contrapiso Aqui A água que vem desce aqui Desce aqui embaixo Descando E aqui é a entrada Que Entra o inquilino E entra o irmão Está bom Vamos ali Aqui é a minha escada Que eu desço e subo para amanhã as plantas Aqui ó É o lugar que eu entro Entro no meu cômodo Vendo no meu cômodo Aqui é onde fica as bagunças As terras aqui Essas terras aqui Está vendo Mostra essas terras Essas terras aqui Eu fiz naquele balde grande Está vendo Eu coloquei Vou mostrar Essas terras aqui Eu coloquei Casca de ovo Casca de manga Casca de De batata E casca de banana Aqui tem potátil Tem cálcio E tem Potátil Cálcio E tem outros nutrientes Ainda mais Que eu não lembro Você vê que ainda tem uns pedaços De casca de ovo Que é o cálcio E a casca de banana É potátil E a batata Eu não sei qual é E o Ah tem o oxigênio também O oxigênio É o Você faz o café Tem a borra do café A borra do café Você joga aqui Viz o oxigênio A borra do café Aqui tem o que? Nessa terra aqui Tem Tem casca de ovo Casca de batata Casca de De Manga Tem casca de mamão E tem Casca de banana Que é potátil Tem todas as vitaminas Todos os nutrientes Precisa ter uma planta Aí tem isso aí Aí aqui O guarda-as-bagunça Isso aqui é um É um negócio Que tá até enfiljando Aqui é pra Você pôr coxinha Pitesqueira né Pôr coxinha Aí aqui é o guarda-as-bagunça E aqui que eu fiz o Aqui que eu fiz Essa terra aqui ó Aí tem que dar uma Peneirada Dá uma peneiradinha Tá vendo? E dá Dá uma desmanchada E aqui Aqui foi que eu tirei Do Gengibre né Aí algumas partes Que secou Como secou Eu já peguei o resto E fiz chá Que gengibre é bom Pra garganta Essas coisas Aí eu fiz chá E aqui é o meu pé de amora Olha como ele tá carregado Ó Vou mostrar pra vocês Que ele tá carregadinho Ó Tá enchendo de amora Ó Vou comentar Modulinho Enchendo de amora Esse pé E aqui é Pé de mastruz Tem gente chama Éba Santa Marina Coisa assim Isso aqui serve pra Pra você bater no liquidificador Bater com leite Depois você vai Coa Você toma Isso é pra curar Os cachorros também Que eu já curei Quatro cachorros Com esse Com esse remédio aqui Ó Que é o mastruz Eu chamo mastruz Mas tem gente Que chama Éba Santa Marina Coisa assim Tá bom? Aí meu pé de amora Ele tinha morrido O que acontece Eu cortei lá aqui Ó Cortei lá aqui O que acontece Ele tinha morrido Aí surgiu Esse galho aqui Ó E esse galho Tá violento E bom Aí ó Madurinha Amora E essa mora Não é mora normal Essa aqui é a mora gigante Você vê que ela é grande Ela tem um o que? Quase dois dedos De distância Quase dois dedos Ela tem uns dois dedos De distância Quando ela cresce bem mesmo Aí ó Aí aqui mastruz Se alguém precisar de mastruz É só falar Aí ó Aqui é as novas Que vai sair também Tá vendo? As amora novas E é isso aí gente E aqui as madeiras Que eu uso Pra Mexer aqui Aqui ó Aqui o cara O cara colocou As mestra aí Mas ficou O cara colocou Que a palha Tava torta Aí colocou Uma mestra Bem grossa E não tá tão assim E aí aqui Eu dou um chapiscado Aqui tá mais fino Mas vou ter que tirar Essa mestra aí Porque Ficou muito grossa Vou ter que tirar E fazer mais fino E aqui eu Dei uma entortadinha de leve Não é o que eu fiz Aqui eu dei uma entortada Mas aqui eu deixei reto É que Essa mestra não tá certa Eu vou ter que fazer Uma mestra bem fininha Aí eu pus Essas madeiras Grossas aqui Coloquei o teado Que aqui Aqui vazava bastante Que era um cômodo Aí eu pus essa madeira Aqui ó Aí eu pus como Daqui atrás Olha A madeira Tá tudo invenizada Mas logo Tem invenizada E a caia Eu comprei A caia Coloquei essa caia Mas essa caia Não ficou boa Porque eu comprei Uma peça Do cara Que acontece O cara me deu Outra peça diferente Deixa eu ver Se dá pra ver Não dá pra ver Porque tá ruim Aqui a imagem Aí A peça é diferente Daqui ó Diferente um pouco Então me deu A diferença Mesmo quando eu imposto Um pouco ali Ainda a água E aqui 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 é o telhado Aqui é o telhado Que é do salão E aqui eu fiz um encanamento Então é isso aí gente Dá o like Inscreve no canal Aperta o sininho Pra receber notificação Deus abençoe a todos Tamo junto Vale